Olá meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui o nosso almoço aqui no sítio, no Natingui, na casa do pastor Antônio Estamos fritando ali o torreio, o torreio já fritamos, agora a carne de porco, que já está no fogo E aqui mais um torreiozinho, já está acabando de fritar aqui, amor Aqui está o pastor Antônio, olha aqui Olha nós aí, hoje é o dia chuvoso, chuva lá fora e nós mexemos com esse fogão ali, que é uma verdadeira caldeira Aqui tem a lenha de monjolito com a caia, e o fogo está desse jeito Mostrar aqui a gente já fritou um, não está louco? Mostrar aqui a gente já fritou um, está desse jeito, porquinho caipira Aqui está a panela de pressão, está cozinhando uma mandioquinha também, que é aqui do sítio E aqui está o torreiozinho, daquele jeitinho Vamos dar uma saladinha de refolho E a carne está, ela está dando uma sorrida primeiro, depois começa a fritar Olha o tempo lá fora, eu vou mostrar para vocês como está o tempo Agora deu uma parada de chover, mas já choveu Agora já está nublado e está gostoso o clima, bem fresquinho Aqui tem um gatinho esperando Esperando que joga um pedacinho de carne para ele, ali tem outro gato preto Olha, e o fogo está daquele jeito Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá seu joinha Deixe comentário, dá onde que você está nos assistindo E compartilhe Compartilhe com os seus familiares A gente usou lenha de eucalipto, está aqui, tem um pouquinho Gorocaia, aqui o fogão, e o fogão do Tamanha Família Olha aí, nosso almoço está quase Aqui está o arrozinho, aquele arrozinho integral Aqui é um arrozinho que a gente fez ontem com uma canja, com uma galinhada Porque o feijãozinho está começando, que ele perde A batata já começou, já deu pressão Aí a gente está, a carne de porco está começando a fritar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tá chegando, nossa carne tá quase pronto, nossa carne de porco frito aqui no fogalhão Olha o toicinho Se inscreva no canal que ainda não é inscrito, deixa nos comentários, compartilha O fogo vai ficar mais pra trás aí, né João? Agora? É, mas aqui não tá ficando pronto, só que quando é puxar a panela pra trás Não, tá feito, tá bem fino, tá cozinhando bem Daqui a pouco eu vou gravar o segundo vídeo mostrando o nosso prato de comida, já pronto Até o próximo vídeo